Mais de 1.500 famílias receberam as chaves das casas do bairro Nova Dignidade hoje de manhã em Rio Preto. O empreendimento imobiliário é uma parceria da Prefeitura de Rio Preto, uma construtora e a Caixa Econômica Federal por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Seu Washington está feliz. Depois de muitos anos de trabalho, ele conseguiu realizar o sonho da casa própria. Feliz demais, muito contente, uma realização na vida da gente, maravilhoso isso. A casa que ele vai morar está na Nova Dignidade, na região norte de Rio Preto. O bairro planejado foi construído em 14 meses. 188 milhões de reais foram investidos na construção de 1.536 casas que vão dar mais qualidade de vida para os rio pretenses. É um bairro organizado, que você tem toda a infraestrutura. Água, esgoto, iluminação pública, pavimentação, acesso, escola próximo, creche, unidade de saúde e urbanizada, com o meio ambiente sendo observado. Portanto, é um conjunto que oferece todas as condições para as pessoas serem felizes. Os moradores hoje, os adquirentes, os clientes, podem mudar hoje. A casa já tem água ligada, energia ligada, toda a documentação já pronta, averbada em cartório. Ou seja, hoje já teremos caminhão de mudança aqui no empreendimento. As casas estão prontas para ser ocupadas. O empreendimento tem a parceria da Caixa Econômica Federal por meio do financiamento imobiliário Minha Casa Minha Vida. Famílias com renda na faixa de R$ 1.500 a R$ 2.000 tiveram fácil acesso à moradia. Quem busca ter uma casa própria pode procurar a Caixa? Como que é feito? Pode, pode procurar as nossas agências, mas sobretudo a Caixa tem as imobiliárias e as construtoras que são parceiras da Caixa. Essa parceria a construtora constrói e ao mesmo tempo já promove o atendimento às famílias interessadas enquadrando em qual modalidade mais apropriada para aquela família.